O fim do Brasil. Chegamos no fim do Brasil. Essa foi uma pergunta que o meu amigo Felipe Miranda fez, acho que foi em 2014, 2015, não me lembro exatamente. Felipe Miranda é brilhante, ele foi meu aluno no mestrado da GV. Acho que ele foi o aluno mais brilhante que eu tive lá na história do mestrado. Eu dei aula há muito tempo lá na GV, no mestrado profissional, fui coordenador. E eu diria que provavelmente ele foi o aluno mais inteligente, mais brilhante que eu tive lá. Depois eu até convidei ele para dividir cursos comigo. Ele deu aula, ficou dando aula ali um pouco na GV, nesses cursos, no mestrado profissional, de MBA. Desculpe, no mestrado profissional. Acho que no MBA ele deu algumas aulas também. E ele teve essa grande sacada ali em 2014, 2015, com essa ideia do fim do Brasil. Ele escreveu um livro, inclusive, cujo título era o fim do Brasil, que virou um best-seller. E claro, ele trabalha na Empiricus, isso foi uma tese central da Empiricus lá atrás. Eles ganharam muito dinheiro, deram várias recomendações em cima dessa tese, que de fato se revelou bastante acertada. A Bolsa brasileira na época despencou, as taxas de juros subiram muito, o dólar desvalorizou, a inflação foi a, sei lá, em 2015, ela foi a 10%. Foi um ano dramático ali. Muitos gestores ganharam dinheiro nessa época, que estavam em posições mais tomadas de risco, apostando que realmente a situação ia se agravar. E o país entrou numa catástrofe, que a gente já conhece, que foi uma crise bombástica, que a gente passou em 2015, 2016. O PIB brasileiro caiu acumulado quase 8%. A renda per capita foi quase uma queda de 10%. E até hoje a gente está se arrastando. A verdade é que a gente até hoje se arrasta e não conseguiu sair dessa crise. E agora, de novo, parece que entra aí um fim do Brasil de novo no horizonte, por conta de coronavírus. E da fraqueza que já vinha, a nossa dificuldade de crescer. Lembra que depois que a economia implodiu em 2015, 2016, a gente cresceu 1% em 2017, 1% em 2018, 1% em 2019. Muito provavelmente, talvez a gente não cresça nem 1% em 2020. Já está mais com o cara até de que a gente tenha uma recessão. Então a gente não conseguiu se recuperar. E lá atrás, a crítica que o Felipe Miranda fazia, tem várias coisas que eu concordo ali, era que o manejo da Dilma, da política econômica da Dilma, foi equivocado. A Dilma cometeu erros ali, do tipo represar preços administrados, represar preços da gasolina, represar preços de eletricidade, fazer desonerações tributárias. Tirou muito imposto no momento em que o governo estava frágil. Usou a Petrobras, alavancou demais a Petrobras, colocou muita dívida na Petrobras para fazer investimentos que, claro que agora se revelaram acertados. O pré-sal brasileiro está uma máquina, uma potência. O custo de extração praticamente igual da Arábia Saudita e poços de petróleo gigantescos. Mas a Dilma acabou sacrificando a Petrobras ali porque ela forçou o preço para baixo e colocou muito investimento. Então ela acertou nos investimentos e errou no excesso de alavancagem que ela pôs. Foi um acerto, obviamente, na descoberta do pré-sal. E tudo isso acabou culminando numa grande crise de 2015 que, a meu ver, tem mais a ver com... Eu acho que a Dilma errou mais no Dilma 2 do que no Dilma 1. Quando ela colocou o Levi para tentar fazer aquele ajuste, ali deu tudo errado. Porque eles soltaram o preço da gasolina de uma vez, soltaram o preço da eletricidade de uma vez, reoneraram a Folha rapidamente, fizeram um impacto, um ajuste muito violento, que acabou colocando a economia de joelhos em 2015. O Banco Central foi obrigado a subir juros. Ele já vinha subindo juros porque a inflação estava sempre no teto da meta. A inflação, o IPCA, foi a 10% em 2015. E aí o Banco Central colocou a Selic em 14,25. Ele deu tiro de misericórdia na economia brasileira que já vinha fraquejando com dificuldade de crescimento na era Dilma. Então essa é um pouco a minha visão. Um pouco disso o Felipe fala no fim do Brasil. E essa parte eu concordo. A parte que eu discordo é de você simplesmente achar que, ao trocar o governo, ao tirar a Dilma, eu lembro do tirar a Dilma, que tudo seria resolvido. Que tudo seria resolvido. Na verdade a história é muito mais complicada, porque a Dilma foi cometendo esses equívocos. Eu acho que o equívoco maior dela foi na virada liberal de 2015, por assim dizer. A economia não aguentou aquele tranco muito violento que o Levi e a equipe tentou fazer. Aquilo ali foi meio que colocou de joelhos. E é evidente que tirar a Dilma não resolveria o problema. E aí nessa parte eu discordo fundamentalmente em relação ao que tem ali no fim do Brasil e no livro do Felipe. Basta ver o que está acontecendo hoje. A gente já passou quatro anos e o buraco é muito mais embaixo. A crise é muito mais grave. A economia brasileira já vinha de verdade crescendo, com dificuldade de crescer. Meio que patinando, sem aumento de produtividade, sem inovação, sem investimento, sem ampliação da indústria e assim por diante. Bom, por que eu estou contando essa história rápida? Porque recentemente no Natal eu li esse livro maravilhoso da minha amiga Laura Carvalho, cujo título é Valsa Brasileira. A Laura é assim, acho que é uma das economistas mais brilhantes, se não for a mais brilhante dessa nova geração. Conheci ela em 2010, num seminário lá na GV que a gente fazia, em que a gente trazia professores de Cambridge, professores dos Estados Unidos. E ela foi uma das, estava fazendo doutorado na New School, e ela foi uma das selecionadas, eu conheci ela ali, e assim, claramente você vê que ela é brilhante. Depois a gente dividiu sala na GV, até um tempo, curiosamente, ela foi contratada pela GV e a gente dividia a sala. Antes dela ir para a USP e virar a professora titular. E ela escreveu esse livro maravilhoso, que é o Valsa Brasileira, que eu estava há muito tempo para ler. E eu li no Natal, ganhei de presente de Natal e li e falei, puta, esse livro aqui está fantástico. E esse livro tem tudo a ver com o fim do Brasil, porque esse daqui é uma visão, uma outra visão do fim do Brasil, que se contrapõe à visão do Felipe Miranda. E, obviamente, é uma visão que eu concordo muito mais, porque é uma visão mais equilibrada. A visão do Felipe Miranda é uma visão mais agressiva de que, do tipo, tudo que a Dilma fez está errado. Que é até um pouco do que, não era só, obviamente, a visão dele. A visão da maioria dos analistas de mercado, e até hoje é um pouco assim. Tudo que a Dilma fez está errado, então o que a gente deveria fazer é o contrário do que tudo que a Dilma fez. Que também está errado, na minha visão, também não é o caso. A Dilma teve muitos equívocos, e eu adorei esse livro da Laura, porque ela discute, destrincha o passo a passo do que a Dilma fez. E do que a Dilma parece ter acertado, onde a Dilma parece ter acertado e onde a Dilma parece ter errado. E, como diz a Laura, quando um avião cai, um acidente aéreo, que foi o caso do brasileiro, ele é muito complicado. Ele depende de uma conjunção de fatores que precisam ser destrinchados e analisados. Então, por exemplo, a Lava Jato teve um efeito implosivo na economia brasileira. Ela destruiu o nosso setor de construção civil. Agora é fácil ver isso. O próprio impeachment causou um cataclisma de confiança no país, porque todo mundo viu que, de repente, um presidente eleito não terminou o mandato. Então, todas as coisas foram meio que se conjugando e se somando, mais a dificuldade de crescimento do Brasil que já vinha, mais alguns erros da Dilma, de política, mais aquele choque violento de 2015, de tentar ajustar de uma hora para outra uma economia que já estava frágil, meio que estava na UTI. Tudo isso causou essa crise gigantesca. E eu, enfim, sempre tive vontade de escrever sobre isso no limite, até escrever um livro, mas não deu tempo. Obviamente, a gente faz milhares de coisas, não dá tempo nem de ir no banheiro, precisava de um dia de 40 horas. E aí, quando eu descobri, já sabia da existência do livro da Laura, li e falei, puta, está perfeito isso daqui. Eu concordo com 98% das coisas que a Laura escreveu. Aqui está a minha visão do fim do Brasil, que é o valsa brasileira. Que, inclusive, ele dá conta de explicar até hoje, por que o Brasil não deslanchou, por que não deu certo, por que as reformas não foram suficientes, porque agora, passado quatro anos, já estava mais ou menos claro que o buraco é bem mais embaixo. Então, recomendo muito que vocês leiam esse livro, Valsa Brasileira. E, obviamente, também vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui de um curso que a gente fez. Quando eu li esse livro, na hora, eu falei com a Laura, eu falei, puta, Laura, por que eu não li antes seu livro? Ele é tão bom, tão claro. E aí, na hora, eu tive a ideia de gravar um curso online em EAD. Eu venho fazendo isso já há algum tempo. Acho que é uma tecnologia fantástica de você poder montar um curso e oferecer para o Brasil inteiro, com essas tecnologias que a gente tem hoje em dia. É muito simples fazer isso. Você pode assistir essas aulas, por exemplo, isso aqui que eu estou dando é como se fosse uma aula. Você pode assistir de qualquer lugar do Brasil, do mundo, inclusive, basta ter acesso à internet. Aí, eu convidei a Laura e falei, Laura, vamos fazer um curso do Valsa. A história do Valsa é muito legal, está muito bem contada, é muito técnica. Tem referências biográficas muito profundas. A Laura é uma doutora, professora full-time da USP. Tem um currículo fantástico. Quando você vê todas as publicações dela, é top-notch nível mundial, que a gente chama de publicação em revista lá fora. Então, de fato, o livro está muito bem feito, muito bem escrito. Eu falei, Laura, a gente tem que montar um curso EAD disso. E na hora, ela topou. Achou a ideia muito legal. E a gente montou esse curso. A gente está praticamente terminando já a gravação das aulas. Está ficando muito legal. E, de novo, aqui, eu não me canso de elogiar a competência da Laura, tanto de falar bem, de escrever bem e de explicar o que aconteceu de verdade, na visão dela e numa visão que eu concordo. Então, isso está colocado no nosso curso, que é um curso EAD online, a Valsa Brasileira, que tem todas as referências bibliográficas. E aí, nós temos mais de 20 horas de conteúdo online. São 10 horas de aulas que eu dou e 10 horas de aulas que a Laura dá. E a gente põe todas as referências bibliográficas. A gente vem dessa tradição. Eu e a Laura, a gente é... Enfim, fizemos graduação na USP, mestrado. Ela fez mestrado na UFRJ, ganhou o prêmio BNDES. O mestrado dela é maravilhoso. Fez doutorado na New School. Foi orientada pelo Lance Taylor, que é um dos professores mais brilhantes, vamos dizer assim, dessa geração mais velha de economistas americanos. O Lance Taylor foi professor, para vocês terem ideia, do Krugman, do Blanchard, do Perso Arida, de toda essa galera nos anos 70 e 80 no MIT. Depois, o Lance Taylor foi para a New School. E hoje a New School é a escola de ponta, eu diria, de pensamento mais estruturalista. E ela orientou, inclusive, a Laura. Então, a gente tem o privilégio de ter uma pessoa aqui que foi orientada pelo Lance Taylor. Outro que foi o Nelson Barbosa, meu amigo também, que foi ministro da Dilma, depois daquele sufoco, depois do erro e dos erros que aconteceram ali na gestão Levy. Enfim, tudo isso para dizer, estou tentando aqui justamente falar da qualificação da Laura. Então, ela vem dessa tradição. Eu também venho, sou professor, enfim, fiz graduação, mestrado, doutorado, publico, tenho, sei lá, mais de 30 papers, tenho uma trajetória acadêmica. Eu brinco que eu tenho uma vida dupla, de mercado financeiro e de pesquisador e de professor de economia. Então, a gente usa... A nossa maneira de pensar o mundo é uma maneira muito técnica, muito acadêmica no sentido de precisão. Não acadêmica no sentido de falar difícil, de economia, mas no sentido de precisão da informação, da qualidade, vamos dizer assim, da análise que a gente faz. Então, a gente deixa lá no curso todas as referências. Tem aulas que tem dois, três, quatro textos de referência para a gente entender o que foi esse período da economia brasileira, que foi um período incrível. O subtítulo é do boom ao caos. Do boom ao caos. Então, a gente passou pela maior fase de crescimento do Brasil desde a época do milagre, até o Baixa chamou isso de milagrinho, e depois a economia implodiu. Então, a gente veio do boom ao caos. E aqui a gente explica, quer dizer, a Laura explica, e eu nas aulas eu comento, e a ideia do livro é comentar, do curso é comentar tudo no livro, a gente conta essa história do boom ao caos, que também chega no fim do Brasil. A gente pode colocar o fim do Brasil como 2015, mas agora também o 2020. O 2020 também está com uma certa cara de fim do Brasil. Então, deixo aqui o convite para você se matricular até sexta-feira, 13, por coincidência, sexta-feira, 13 de março, é o dia que as matrículas se encerram. A gente tem vagas limitadas, eu deixo o link aqui embaixo, tem todo o programa do curso, detalhado, aula por aula. A gente tem vagas limitadas, porque a gente vai tirar todas as dúvidas, todas as dúvidas, e tem muita gente já, a nossa turma está se formando, está praticamente concluída, talvez logo na terça-feira cedo já se encerre, porque a gente tem de novo uma quantidade limitada de pessoas que a gente pode atender por conta das dúvidas. Então, fica o convite aqui, se você tiver interesse, clica aqui que você vai ver. Bom, eu sou suspeito, eu acho que o curso está maravilhoso, eu acho que esse livro da Laura é fantástico. Obrigado.